Roda da ciranda, cirandinha ciranda A roda da ciranda nunca pode se acabar Roda da ciranda, venha aqui na ciranda A roda da ciranda nunca pode se acabar Vá louça pra lá, vá louça pra cá A roda da ciranda nunca pode se acabar Vá louça pra lá, vá louça pra cá A origem do espirão, amor, desde vai continuar Dois entende de farinha, com a bebida de chamada Vá louça pra lá, vá louça pra cá Vá louça pra lá, vá louça pra cá A roda da ciranda nunca pode se acabar Vá louça pra lá, vá louça pra cá A origem do estilogo sempre vai continuar A roda da ciranda nunca vai continuar A roda da ciranda nunca pode se acabar A roda da ciranda, cirandinha ciranda A roda da ciranda nunca pode se acabar Balança pra lá, balança pra cá A roda da ciranda nunca pode se acabar Balança pra lá, balança pra cá A origem dos quilombos sempre vai continuar Com engenho de farinha, o Alemina lhe chamava Fui eu pra ver pra cá Fazer farinha, a piroca revejou Complementando com o soco de cajou Fazer farinha, a piroca revejou Complementando com o soco de cajou Balança pra lá, balança pra cá A roda da ciranda nunca pode se acabar Balança pra lá, balança pra cá A origem dos quilombos sempre vai continuar Eu falo um verso, dois versos e três versinhos Agora eu vou dançar na roda da ciranda Eu falo um verso, dois versos e três versinhos Agora eu vou dançar na roda da ciranda Vem entra nessa roda, balança pra cá Fala poesia que você gostar Vem entra nessa roda, balança pra cá Fala poesia que você gostar Eu sou do que morro, não posso negar Então a do que morro, não posso negar Eu sou do que morro, não posso negar Eu sou do que morro, não posso negar Agora eu vou dançar na roda da ciranda Eu falo um peste, dois peste e três peste Agora eu vou dançar na volta da tirantina O trabalho lá na rocha vai continuar Junto com o meu povo, colega, eu vou cantar O trabalho lá na rocha vai continuar Junto com o meu povo, colega, eu vou cantar Eu falo um peste, dois peste e três peste Agora eu vou dançar na volta da tirantina Eu falo um peste, dois peste e três peste Agora eu vou dançar na volta da tirantina Menina traz esta roda, começa a cantar Fala poesia, que você gostar Menina traz esta roda, começa a cantar Fala poesia, que você gostar Eu sou um peste, dois peste e três peste Agora eu vou dançar na volta da tirantina Eu falo um peste, dois peste e três peste Agora eu vou dançar na volta da tirantina 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 Obrigado.